Claro, Patrick, você repara que toda semana tem invasão ao Congresso Nacional, tem se tornado uma coisa banal. E há gente que considera o Congresso Nacional desprezível, algo de que podemos abrir mão. Então há um perigo aí nesse pacote. E eu vou fazer uma especulação aqui grave a esse respeito. A frequência com que o Congresso tem sido facilmente invadido me faz pensar se não há alguém permitindo que isso aconteça. Se não há alguém facilitando a frequente invasão do Congresso Nacional. É algo que precisa ser especulado. Não era comum, isso nunca acontecia. Por que que num momento de gravidade em que Brasília e especialmente o Congresso estão em xeque, por que que agora está tão fácil invadir o Congresso? São questões importantes a serem ditas, né? E aí é o seguinte, todas as manifestações, os carna-cutes, para citar o Madureira, toda aquela palhaçada que se faz na rua pensando pressionar a reforma da Previdência, não tem efeito sobre esses parlamentares. Mas a invasão da comissão tem. Você pode ter certeza que o que aconteceu ontem impacta. E tem impacto, porque essa proposta é uma coleção de puxadinhas e de rasuras. Todo dia se cede. O relator mesmo já disse, ele diz que não, mas sob pressão, que até chegar ao plenário, outras, e se votar os destaques, outras mudanças serão feitas. Vocês imaginam que reforma chegará finalmente a ser votada em plenário? Uma reforma inócua. Já é hoje, será muito mais.